Olá, eu sou James Timino e esse é o Quem Deu O Que Falar em Hollywood. Lembram que na semana passada eu falei que Paris Hilton, Paris Hilton, Paris Jackson, Paris Hilton, que ano é hoje? O que aconteceu com a Paris Hilton? Morreu ou foi para a Record? Lembram que na semana passada eu disse que Paris Jackson, a filha de Michael Jackson, está na capa da revista Rolling Stone contando detalhes sobre sua vida no rancho Neverland. E ela contou que seu pai teria sido assassinado. E ela só não conta mais detalhes porque ela ainda precisa de provas. Sabe o que mais que Paris Jackson disse? Que ela tentou suicídio várias vezes após ter sido estuprada aos 14 anos por um homem bem mais velho, que ela também não revela quem é. E o grande bafão do mundo do cinema foi o vídeo que o TMZ soltou dos bastidores do filme 4 vidas de um cachorro. Neste vídeo o pastor alemão que protagoniza o filme, ele está sendo obrigado a gravar uma cena numa enxurrada. E o bichinho está totalmente assustado, não quer fazer aquilo. Pegou super mal. Os ativistas do PETA já disseram que vão para a porta do cinema para constranger as pessoas que forem assistir o filme. Então tome cuidado, se você quiser assistir esse filme, vai desviando de ativistas para você conseguir entrar. O produtor do filme, Gavin Polony, no entanto, foi na internet escrever um texto e disse que aquilo não tem desculpa e que cabeças da produção rolarão. E Shia LaBeouf, o gatinho mais revoltado de Hollywood, foi xingar muito, não no Twitter, mas nas ruas do Queens em Nova York. Ele fez uma instalação artística que consiste em basicamente um muro branco com uma câmera que fica transmitindo 24 horas por dia em streaming. E o que essa câmera transmite? Pessoas revoltadinhas que param na frente da câmera e têm que dizer a seguinte frase Ele não vai nos dividir Obviamente é uma referência ao Donald Trump E saíram os indicados ao Oscar 2017 E diferente do ano passado, não é só gente branca Eeeeeee! Este ano, 35% dos indicados são pessoas não brancas E eu estou falando pessoas não brancas porque o Davi Patel, que está concorrendo pelo filme Lion, é de origem hindu. Todos pelas performances em filmes como Loving, Estrelas Além do Tempo, Cercas e Moonlight. Ai, mas agora em Hollywood também tem cotas. Vocês nem assistiram os filmes, tem dois desses que nem estrearam ainda. Assistem o filme, aí vocês voltam aqui falar comigo para ver se isso é cotas ou se é meritocracia. E se ficar de muito chororô, vou logo tacar uma Meryl Streep na cara de vocês, que foi indicada pela vigésima vez. Quebrou seu próprio recorde e está sambando na cara da academia. E eu volto na semana que vem com quem deu o que sambar em Hollywood. Tchau!